Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que mano, vocês não vão se arrepender, tem muito vídeo top bagará e o meu microfone tá muito baixo, eu não sei porquê. Enfim, hoje a gente tá aqui com, mano, tô aqui com Desgaia, esse jogo lindo e maravilhoso que eu tô viciado, Desgaia RPG, eu sou viciado, já assisti o anime, eu já tive o 5, o último que eu tive foi o 5, mas eu já joguei o 1 e o 2 e eu adoro esse RPG, eu vou mostrar pra vocês que tá de graça, tá de graça na Play Store. Eu tô com soluço por algum motivo, mas enfim, não esquece, literalmente, mano, deixa o like, se inscreve no canal, vai no meu canal de vlogs que tem videozinhos tops bagará e lá, tipo os bastidores aqui, tá ligado? Enfim, então, bora pra tela aqui mostrar pra vocês como é que é esse jogo, né? Vocês já tão aqui na minha tela, ó, mano, eu tirei o som do jogo, porque depois que tu joga demais, ele começa a meio que irritar, assim, os ouvidos, então, vocês já sabem, né, mano? O que que consiste o jogo? É um jogo que tu tem níveis, tu tem que... Mano, é muito legal, mano, eu vou mostrar o meu principal, que é o... Aqui, ó, cara, Characters, meu principal é esse aqui, mano, é o Valvatores, Valvatores, olha aqui que coisa linda, tem até a voz aqui, ó, peraí que tá no mudo? Enfim, vocês entenderam, ele não vai falar porque tá no mudo, mas, cara, o que que consiste esse joguinho? É um jogo de RPG de turnos, onde eu posso equipar, botar, tipo, ah, eu quero trocar a espada pelo punho, pelo não sei o que, eu posso dar upgrades neles, eu posso... Esse é o meu time, tem que ter uma equipe com cinco pessoas, né, mano? No caso, a minha parry, né, que diz ali, é esse cinco, ó, um nível 286, outro nível 288, tu tem que fazer reencarnações pra ficar mais forte, a cada, por exemplo, ah, eu cheguei no nível 100, tu tem que reencarnar, quando tu reencarna, tu continua com os mesmos pontos de habilidade, meio que tu conseguiu, porém, tu fica mais forte, é tipo uma versão 2.0 tua, daí quando chega no nível 200, tu tem que reencarnar, daí tu 3.0 a versão, 4.0 é assim, vai indo ao infinito e além, mano, eu acho que o nível máximo é 9999999, esse é o nível máximo, enfim, esse é o meu time que vocês estão vendo, né, mas, vou lá, mano, vou mostrar pra vocês como é que funciona, a básica, né, é que, tipo, se tu ver o anime, tu vai entender que, tipo, são demônios, né, mano, são demônios, ah, e tem os personagens que juntam os personagens dos cinco jogos, não sei porque que eu fiz assim, dos cinco jogos do Disgaea, e, enfim, ambos vão ser os reis demônios, mano, mas por algum motivo ali, que a gente, só quem jogou sabe, tá ligado, não tem como eu explicar isso, mas vamos lá, ó, o Dimensions Gate, que tá ali embaixo, é onde eu começo a história, mano, tem o modo história, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem o Main Store, que é o modo história, tem o... o modo evento, tem o modo história do Netherworld, que seria o submundo, né, tem o Dark Gates, que é, tipo, recompensas de áreas que a gente pode logar, ó, porém eu já usei todas hoje, né, porque eu estou viciado, tem o Item World, que eu consigo fazer os itens subirem de nível, isso eu acho que é muito bom, mas vamos lá, mano, vamos pro básico, eu não sei porque eu tirei dali, eu vou ter que clicar de novo, vamos pra vocês verem o episódio 1, mano, primeira coisa, ó, modo história, capítulo 1, vamos voltar a tudo, mano, vou voltar a tudo pra vocês entenderem como é que é, ó, esse seria o primeiro capítulo, ó, eu já completei tudo, nível 300 despesas, ó, a gente sempre vai ter que escolher um desses personagens, que é, tipo, alguém aleatório, pra ajudar tu, tá ligado, tu vai botar ali, ó, quanto é que tu vai gastar, tu pode selecionar tua equipe, ó, se eu... se eu tivesse outra equipe, né, mas eu não tenho, eu botei o nome dessa equipe de Fuertes, não sei porquê, porque eu sou idiota, talvez, talvez, mas funciona assim, ó, mano, são RPGs de turno, ó, vocês ali, ó, eu botei automático, meu Deus, vocês podem botar automático ali em cima, ó, tem o auto e o speed, pra ir mais rápido, pra ir mais, ó, pra ir muito rápido, eu prefiro ir muito rápido, e eu tirei a animação, vocês podem vir em menu, ali em cima, settings, e botar música, ó, botar voz, skip animation, vocês podem botar ali, ó, power save mode, botar on, off, enfim, mano, e vocês podem saber o que vocês podem ganhar ali também, ó, se completar as missões. Seguinte, é tipo Pokémon, quem já jogou Pokémon sabe, que é por turnos também. Esse é meu time, ó, por exemplo, agora vai, essa aqui eu posso escolher skill, o SP tá muito baixo, e eu não tenho, eu tenho três ataques, eu posso usar um especial ou um ataque normal. Ó, nesse caso, se eu usar o especial, eu tirei a animação, obviamente, mas eu ganhei. Por exemplo, ó, eu tenho com ela, eu tenho quatro ataques, eu posso usar apenas três, porque o meu SP tá muito baixo, eu vou já usar um, ó, já era. De novo, a mesma coisa, eu vou usar um ataque básico. O meu principal, eu posso usar esse aqui, ó, que ele recupera mana, ou melhor, recupera HP, e o estágio tá safe, mano. Óbvio, quanto mais tu avançar, mais fácil fica, ó, daí tu ganha os bônus, que as moedas, tu ganha um monte de coisa, mano, um monte de coisa, ó, tu ganha XP, e ganha os baúzinhos com as coisas pra te coisar. Eu espero que vocês tenham entendido, né, mano? Mas, aí que tá, mano, tem muita recompensa pra vocês pegarem, tem muita recompensa. Óbvio que tu pode gastar dinheiro também real, mano, mas eu não recomendo, né? E tem uma coisa que eu falei pra vocês de reencarnar, que vocês veem aqui, ó, reincarnate. Ó, não tenho nenhum pra reencarnar, porque eu não tenho ninguém no nível máximo. Pode botar o Awaken, que seria o Despertar, mano, mas pra Despertar eu preciso de 5, 5 personagens pra meio que sacrificar, tá ligado? Pra, pro meu personagem subir uma estrela. Por exemplo, ó, ele iria, ó, a diferença de HP de 7000 pra 9000, o ataque de 2.300 pra 2.900, a defesa de 1.900 pra 2.400, isso seria, tipo, o Despertar, ele iria além. Porque esse meu personagem, ele tinha 3 estrelas, depois eu fiz isso, ele ficou com 4, eu fiz de novo, ele ficou com 5, e agora pra ir pra 6 estrelas eu tenho que sacrificar outros de 5 estrelas, que já é muito difícil. É a mesma coisa aqui, ó, de 4 estrelas, ó, se eu sacrificasse, ó, 1, 2, 3, se eu tivesse mais 2 eu conseguiria dar um upgrade nessa minha personagem. Outra coisa, tenho o Ni-Ei, o que que é o Ni-Ei, né, o Nether Anions, que seria um outro upgrade que eu poderia dar, mas eu tenho que ter esses itens aqui, ó, esses pinguim brilhantes, mano, coisa que é meio difícil de conseguir, bem difícil, na verdade, e, enfim, se tiver, vai ser GG Easy também. Galera, é muita coisinha, porém o jogo vai te ensinando cada coisinha, né, eu sei que parece muita coisa na tela e tudo mais, mas RPG é assim mesmo, vocês vão aprendendo aos poucos. E os Gifts diários que vocês ganham, tem códigos que tem na internet que vocês podem ganhar itens também, mas é muito fácil, mano, e vocês vão jogando o episódio de 1, 2, 3, vocês estão viciados, e esse é daqueles jogos que tu pode jogar o dia todo sem problema algum. A gente pode deixar, tipo, o celular jogando. Por exemplo, deixa eu botar aqui, ó, no Dimensions Gate, eu faço isso muito pra itens, ó, mano, esse Itens World são mundos, cada item tem um mundo pra dar um upgrade na arma. Por exemplo, se eu for aqui, ó, deixa eu ver um bagulho aqui, ó, nessa Red Beast, por exemplo, ó, Red Beast, não, essa aqui eu já tentei, é muito difícil. Vamos lá aqui, ó, nesse aqui que é mais comum, Armor, ó, se eu for aqui, ó, no Prism and Braids, eu vou botar Get The World e mandar a brasa, mano. Eu posso selecionar pra ficar indo sozinho, ó, boto automático e auto-advance que já tá marcado. Eu não faço nada, ó, ó, ele vai sozinho atacando e vai indo pros outros mundos. Porém, eu vou morrer porque esse mundo é muito forte pra mim, mas é só pra mostrar pra vocês. Game Over, olha só, eu sou um zênio, né, mano, eu vou mostrar o mundo mais forte. Mas, enfim, é só pra dizer que ele vai indo, por exemplo, ó, cada um tem, ó, esse tem 30 níveis, esse tem 30 níveis, são itens comuns, tem 30 níveis, ó, itens raros são 60 níveis, itens legendários são 100 níveis, ou seja, são 100 níveis até alcançar o máximo daquele item. Por exemplo, esse aqui tá nível 153, ó, mano, chegou no nível 94, quase que eu consegui, ó, esse aqui tá nível 1, nível 1, nível 1, e assim vocês vão, gente, não tem muito mistério, mas, gente, eu tô viciadaço e vocês podem jogar com os amigos também, tá, mano? Tem ali, ó, Friends, quem quiser meu código, se tu for jogar, só me chama, bebê. Enfim, mano, tem uns amigos que podem enviar coisas, sardinhas, e um monte de coisa, ó, e isso que é o mais legal de tudo, e eu tô viciado porque eu realmente é um RPG inspirado em anime, inspirado no Rei Demônio, então, mano, é foda bagará, e tem vários, vários monstros, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu não tenho tantos, né, porque eu, eu meio que sacrifiquei, mas tem uns, uns top, ó, mano, tipo, ó, o Rift Demon, tem vários, gente, ó, e aí ele mostra embaixo qual desgaia ele tinha, ó, ele tava no desgaia 2, 3, 4 e D2, mano, inclusive, acabou de lançar o desgaia 6, mano, eu queria, porém, é só pra Playstation 6, eu ia falar, Playstation 5 e Nintendo Switch, que eu não tenho, né, enfim, gente, esse foi o desgaia, RPG, né, eu espero que vocês joguem, se jogar, comenta aí, que vamos jogar junto, né, mano, vamos jogar junto, deixa teu código, deixa teus bagulho aí, que a gente vai jogar junto, mano, enfim, desculpa aí se eu enrolei demais, mas é só jogando pra entender, mano, então deixa muito like, valeu, falazinho, fui!